Oi gente, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre alimentação no pós-cirúrgico, mas antes disso, pra você que não me conhece, o meu nome é Cissa Alves, nesse canal eu falo um pouco das minhas experiências com a cirurgia de expansão de maxila e as minhas expectativas em relação à cirurgia ortognática. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, curte esse vídeo, tá bom? Então, eu fiz algumas anotações, na verdade eu estava um pouco sem ideia pra tema e aí eu pedi ajuda ao pessoal do grupo, de WhatsApp, se a galera tinha sugestões de vídeo. E aí a primeira sugestão que foi de Gisele, um beijo, muito obrigada, e ela sugeriu que eu falasse um pouco sobre alimentação, porque ela não achou muita coisa no YouTube, então eu resolvi falar sobre esse vídeo, tive outras... decidi falar sobre esse tema, tiveram outras sugestões, mas essa me chamou mais atenção, então eu resolvi dividir em dois vídeos, que eu vou falar hoje os alimentos que são anti-inflamatórios e os alimentos que ajudam na cicatrização de tecidos, e o próximo eu vou dar algumas dicas de receitas, vou tentar dar algumas dicas de receitas, né? Eu fiz algumas anotações, eu vou ler algumas coisas, porque não deu tempo de decorar, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre os alimentos anti-inflamatórios. Esse vídeo serve pra qualquer tipo de pós-operatório, não somente pra cirurgia ortognática e expansão de maxila, tá, gente? Porque os alimentos servem pra qualquer tipo de pós, enfim. Então, agora eu vou falar primeiro sobre os alimentos anti-inflamatórios. Os alimentos anti-inflamatórios atuam reduzindo a produção de substâncias no corpo que estimulam a inflamação. Além disso, eles ajudam a fortalecer o sistema imune, tornando o organismo mais resistente. Alguns dos alimentos anti-inflamatórios são as ervas aromáticas, como alho, açafrão, curry e cebola. Engraçado porque a Agatha, um beijo, Agatha. A Agatha falou que no pós-operatório dela, a mãe dela colocava muito alho nos alimentos e ela ficava reclamando. E a mãe dela ficava se fazendo de desentendida. E aí, quando terminou a dieta líquida, né? Quando ela já estava bem, a mãe dela falou que realmente colocava muito alho. Por quê? Porque ela já sabia que o alho era anti-inflamatório. E a Agatha falou que toda vez que ia pra revisão, que os cirurgiões, o pessoal da equipe que acompanhava o tratamento dela ficava impressionado pela rapidez que... Ai, as palavras fogem. Da recuperação dela, né? E um dos fatores que ajudou isso foi a ingestão do alho. Os peixes ricos em ômega 3 também ajudam no processo anti-inflamatório. Sementes com ômega 3, como linhaça, chia e gergelim. Frutas cítricas, limão, lima, laranja, frutas vermelhas, morango, romã e outras tantas. Vegetais como couve-flor, gengibre, repolho, óleo de coco e azeite são alguns alimentos anti-inflamatórios. Eu pesquisei também um pouco sobre os alimentos cicatrizantes e eu vou falar um pouquinho pra vocês agora. Os alimentos cicatrizantes são importantes na recuperação pós-cirúrgica porque facilitam a formação de tecidos. Pra melhorar a cicatrização, é importante manter o corpo bem hidratado. Ou seja, é importante também beber muita água pra ajudar no processo cicatrizante. Alguns alimentos que são cicatrizantes são os ricos em proteína porque eles ajudam na formação de tecidos. Um exemplo é a carne magra, ovo, peixe, leites e derivados. Os ricos em ômega 3, que também são anti-inflamatórios, aqui já dizem que eles reduzem a inflamação. Exemplos de alimentos ricos em ômega 3 são sardinha, salmão, atum e sementes de chia. As frutas são importantes na formação de colágeno, como laranja, morango, abacaxi, kiwi. Tem os alimentos ricos em vitamina K, que ajudam na coagulação sanguínea, que são brócolis, aspargos, espinafre, couve. Os alimentos ricos em ferros também são importantes, como fígado, gema de ovo, grão de bico, ervilha, lentilha. Ajudam a manter as células do sangue saudáveis. Os ricos em valina, que melhoram a qualidade de regeneração dos tecidos, como a soja, a castanha do Pará, cevada e berinjela. Os ricos em vitamina E, que melhoram a qualidade da pele formada, que são as sementes de girassol, avelã, amendoim, manga e abacate. E os ricos em vitamina A, que são bons para evitar a inflamação da pele, que são cenoura, tomate, beterraba, mamão e batata doce. Esses são alguns exemplos. Se vocês quiserem aprofundar a pesquisa, o Google tá aí, né, pra te dar uma lista de alimentos que são bons no tratamento pós-cirúrgico. E uma coisa importante também, gente, é evitar o máximo alimentos industrializados. Eu sei que são alimentos bastante práticos, mas normalmente os alimentos industrializados têm alto TO de sódio e o sódio retém líquido. E isso quer dizer o quê? Que vai demorar pra você diminuir o edema, né, no seu rosto. Porque se retém líquido, você fica mais propenso a ficar mais tempo inchada. Então, diminui a quantidade de sal, diminui a quantidade de sódio, diminui a quantidade de produtos industrializados. Consome os produtos mais naturais possíveis, tanto em pós-operatório, como em pré-operatório, como na vida. Porque vai te fazer um bem danado, você vai sentir significativamente uma melhora na sua saúde. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Eu vou deixar o link do meu Insta e do meu Face aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês têm toda a liberdade de me adicionar, de me mandar mensagem, de me mandar inbox, de me mandar carta, mensagem de fumaça, qualquer coisa. Eu sempre respondo. Minha cirurgia tá prevista pra dia 17 de agosto de 2018. Tá perto, a gente tá no dia... Não sei que dia a gente tá, mas a gente tá... Acho que a gente tá no dia 22 de julho de 2018. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto